Graça e paz meus irmãos, vamos continuar aqui o nosso estudo sobre o catolicismo romano eu vou divulgar aqui para os irmãos uma parte aqui do livro do pastor Sebastião Leonel o título do livro é A Face Oculta do Catolicismo Romano com certeza os padres nunca vão divulgar esse livro, eles nunca vão ler esse livro para os seus fiéis porque esse livro mostra as sujeiras do catolicismo romano coisa que os católicos nunca vão saber se não tiver alguém para dizer a eles então aqui nesse livro A Face Oculta do Catolicismo Romano é aqui na página 55 diz assim, a imoralidade dos papas, santos ou demônios diz assim o livro A história oculta do catolicismo romano é terrível e nojenta pois os acontecimentos que envolvem tem cheiro de imundícia devido ao celibato que adotaram, os escândalos têm acompanhado o sistema religioso que criaram tão diferente dos evangélios os padres não casam, o papa não casa, isso aí é doutrina de demônio é só você ler 1 Timóteo capítulo 4 versículo 3 isso aí é doutrina de demônio o homem precisa de casar, tanto faz o homem como a mulher para que evite o adultério e a fornicação e a prostituição então esse negócio de proibir casamento, isso é doutrina de demônio ainda hoje é uma constante na imprensa os delízes morais entre eles é impossível calcular os casos que não vieram e não vem à luz Deus julgará então tem muita coisa debaixo do tapete aí, muita coisa isso aí vai ser revelado no dia do juízo final meu amigo, você que é católico, saia desse sistema maldito desse sistema que está condenado pela palavra de Deus você é ovelha, você é ovelha do sistema caia fora desse sistema como eu disse, a nossa bronca não é contra você a nossa bronca é contra o sistema corrupto, nojento, imoral e assassino Apocalipse 17 diz que esta mulher, igreja romana está embriagada com sangue de santos sangue de santos o guenotes, valdenses, noite de São Bartolomeu os albígenes e por aí vai o período mais tenebroso do papado foi entre os anos 904 e 963 esse período é conhecido como pornocracia ou domínio das meretrizes terrível isso aqui aqui na página de número 56 diz assim Teodora e sua filha Marósia, que eram prostitutas tinham tanta influência no Vaticano aqui está um pouco apagado mas diz assim Teodora e sua filha Marósia, que eram prostitutas tinham tanta influência no Vaticano que o Papa João o Papa João João 9 acho que é um negócio assim era filho Ilegípio de Marósia amante do Papa Sérgio III no ano 941 o Papa João 12 João 12 955 violava virgens e viúvas e conviveu com a amante de seu pai esse Papa fez do Palácio Papal um bordel e foi morto pelo marido da mulher que violara o Papa João 23 ano 1410 foi o pior deles como cardeal e depois como Papa violou mais de 200 virgens mulheres casadas e freiras e conviveu com a mulher de seu irmão o Papa Pio Pio 12 ano 1458 além de sedutor foi corrupto ensinava os jovens a praticarem atos obscenos o Papa o Papa 2 ano 1464 encheu a casa de concubinas Papa II aliás ano 1464 encheu a casa de concubinas e o Papa Inocêncio Inocêncio 8 ano 1484 teve 16 filhos com mulheres casadas entre todos estes que já mencionamos o mais devasso foi Alexandre VI ano 1492 a 1503 foram 11 anos de patifaria foi pai de muitos filhos ilegítimos foi amante de sua própria filha Lucrécia Borja o nome verdadeiro deste Papa é Rodrigo Borja foi eleito cardeal com a idade de 25 anos teve uma vida devassa mundana e corrupta numerosos filhos de várias mulheres tendo reconhecido por Bula Papal aos que nasceram de Vonosa Del Catanel cometeu vários adultérios o que mais repercutiu na época foi com Fiula Forneschi mulher de Orsino Orsini com a qual teve uma filha chamada Laura Rodrigo Borja foi aclamado o Papa em 1492 recebendo então o nome de Alexandre VI como é que pode uns homens desses falarem que são sucessores de Pedro esses caras não tem nada a ver com Pedro isso aqui é um bando de adultério um bando de corruptos safados sem vergonha e o pastor Sebastião Leonel graças a Deus pela vida desse homem que já dorme com o Senhor ele denunciou esses patifes aqui no livro A Fácil e Oculta do Catolicismo Romano muita gente não conhece isso aqui até mesmo evangélicos não conhecem esse livro você tem que estudar esse livro meu amigo pra você ver a sujeira que existe debaixo do tapete do Catolicismo Romano no domínio deste Papa acontecia de tudo no Vaticano uma das maiores infâmias cometidas por ele por ele infâmia essa que foi levantada e divulgada pelo seu genro Giovanni Esforça foi a de que ele o Papa Alexandre VI estrupou sua própria filha uma garota de 11 anos a famosa Lucrécia Borja mulher que teve sua vida contada por vários romanistas contada por vários romancistas pois ela foi sempre apontada como uma grande devassa aliás foi seu pai Alexandre VI que a levou a esse estado de devassidão era Papa e estrupou a própria filha mediante tais acusações com provas Giovanni Esforza conseguiu a anulação do casamento que havia contraído com a menina Lucrécia Borja o Papa Leão 10 anos 1513 a 1521 era de família rica comprou sua posição na igreja com apenas oito anos de idade já era arcebispo e com 13 anos foi cardeal esse Papa manteve uma corte silenciosa e com seus cardeais praticava passatempos volumptuosos em deslumbrantes palácios foi este Papa que Lutero enfrentou então Lutero enfrentou o Papa Leão 10 o Bispo de Orleans referindo-se aos Papas João 2 Leão 8 e Bonifácio 7 chamou-os de monstros cheirando podre o Papa Marcelo 2 ano 1555 registrou em sua biografia que dificilmente um Papa escapará do inferno dificilmente um Papa escapará do inferno terrível meus irmãos terrível evraico Bispo de Angbusgo contou que o Papa Gregório 8 no ano 1703 ordenou que se exasiasse um grande aquário no convento de monges de Roma e encontraram ali 6 mil esqueletos de recém-nascidos diante desse acontecimento este Papa aboliu o celibato mas seus sucessores restabeleceram o morro olha que coisa terrível no outro convento em Nilberg Alstra desenterraram olha a sujeira do catolicismo romano meus irmãos desenterraram 20 potes com esqueletos de bebês o Papa Pio Pio IX redigiu uma bula pedindo a todas as mulheres violadas pelos padres que apresentassem acusações os casos foram tantos só em Sevilla na Espanha que abandonaram os processos Petarca iniciador da Renascença anos 1304 1374 escreveu na epístola 12 a igreja de Roma Babilônia infernal que empesteia o mundo inteiro cárcere indecente onde nada é sagrado nenhum temor de Deus habitação de gente de peito de ferro ânimo de pedra e vísceras de fogo São Bernardo doutor da igreja também fustigou dizendo o contágio pútrido havia se estendido pelo corpo da igreja o mal era interno e não causava cura mas entre este emaranhado mundo de pecados e miséria muitas rolas se levantaram condenando este sistema de vida mundana trazendo à luz toda a verdade homens que pagaram com suas próprias vidas com a coragem de apontar erros e provar que a verdadeira fé que Jesus pregou fora deturpada por homens devassos corruptos e alienados com o inferno nos nos anos 1154 e 1159 arnaldo arnardo de brecia muito contribuiu para o decrim do papado pois fez pois fez vir a público os latifúndios da igreja e por isso foi enforcado pelo papa João VI uma outra voz poderosa foi a de John Rums reitor da universidade de praga boêmia que pregou contra o culto as imagens e mostrou que na bíblia não havia purgatório por isso foi queimado vivo em praça pública eles queimaram John Rums a igreja católica apostólica romana ela queimaram John Rums ela queimou John Rums ali na fogueira quando John Rums estava ali sendo queimado o espírito santo falou na boca daquele homem e ele dirigiu aquela palavra ao papa da época sua besta humana tu está matando um ganso mas Deus vai levantar um cisne a qual você não vai poder matar 1415 foi morto John Rums Deus levantou mais na frente Martinho Lutero a qual fez a reforma protestante e eles não conseguiram matar Lutero havia uma profecia de John Rums o qual não podereis matar meus irmãos um outro orador por nome Jerônio Savanarola por denunciar as imoralidades do papa Alexandre VI 1942 1503 foi enforcado por causa deste protesto olha o que que disse Jerônio Savanarola para o papa Alexandre VI és pior que uma besta tu és um monstro abominável chegue aqui igreja infame escuta o que te diz o senhor dei-te estas belas vestes e tu as transformaste em ídolos tua luxúria fez de ti uma donzela de júbilo dessegurada és pior que uma besta tu és um monstro abominável outrora pelo menos coravas antes teus pecados hoje não curvava antes teus pecados hoje não não tens nem mesmo este pudor outrora se os padres tinham filhos chamavam-nos sobrinhos só filhos filhos mesmo criaste uma casa de desregramento tu te transformaste de alto abaixo em casa de infame que faz ela a donzela pública assentada sob o trono de salomão faz sinais a todos os passantes que tem dinheiro entram e podem fazer o que quiserem mas quem quer o bem é atirado para fora é assim igreja prostituída que revelaste tua vergonha aos olhos de todo orbe e teu hálito envenenado elevou-se até o céu por toda parte puseste vista tua imundícia isso aqui foi dito por Jerônio Savonarola e por isso foi enforcado pela igreja romana outros tomaram coragem como o poeta Petarca um dos iniciadores da renascência anos 1304 a 1374 Petarca chamou o Vaticano de Croácia do inferno meu amigo você que é católico estude a história leia a história não fica aí ouvindo esses padres mentirosos aí não esses caras vestidos de preto aí de luto eles são mentirosos eles enganam você saia fora desse sistema leia a história meu amigo leia a história uma força que muito contribuiu para o declínio do papado foi o reavivamento cultural do século 12 renascença surgiu a imprensa a bíblia foi editada o povo instruiu-se e a mente humana emancipou-se da influência clerical o Vaticano estremeceu um prelado discursando na época disse destruamos a imprensa ou ela nos destruirá olha o que é que eles falaram aqui olha a audácia desses caras em 1492 os padres da época disseram isso destruamos a imprensa ou a imprensa nos destruirá todos estes todos estes contribuíram para a queda do catolicismo no mundo mas ainda não eram suficientes para a reforma tão esperada que parecia não chegar mas no ano 1517 ao som da trombeta do monge Martinho Lutero ou glória vários países se ergueram com gigantes Lutero grande Lutero relacionou a bíblia com o catolicismo e ficou perpéxio Lutero ficou perpéxio quando ele viu que a bíblia o catolicismo o que ensina o catolicismo não tem nada a ver com as escrituras sagradas nada a ver então Lutero ficou perpéxio disse ao papa raciocinemos sobre isso e o papa respondeu submete-te ou morrerás queimado olha o que que o papa disse para Lutero submete-te às heresias do catolicismo ou morrerás queimado apesar do leitor como já vimos o descontentamento era geral com a corrupção da igreja e do creio os fiéis viviam indignados com as crueldades da inquisição e as imoralidades dos papas eles mataram sem misericórdia a inquisição a inquisição matou muita gente a Europa ocidental era escravizada pelo sistema eclesiástico países como a Inglaterra Escócia Alemanha quando o monge Martinho Lutero deu o grito da reforma estes países como monstros adormecidos despertaram do sono Martinho Lutero monge agustiniano professor da universidade de Itenberg Itenberg era um homem bom e religioso por sua fé e zeloso levou o mundo a quebrar as correntes dessa organização falsa e a buscar a liberdade grande Lutero grande Lutero que desafiou essa prostituta maldita enganadora e assassina certo dia em uma profunda meditação assosa com Deus tomou a Bíblia começou a ler e seus olhos pararam no livro de Romanos oh glória oh glória 1.17 naquele instante uma paz profunda inundou a sua alma e o Espírito Santo mostrou-lhe toda a verdade ao ler essa afirmação mas o justo viverá da fé descobriu a sobrine verdade de que a salvação se ganha pela confiança em Deus mediante Jesus Cristo e não pelos ritos sacramentos e penitências da igreja católica a bendita descoberta a bendita descoberta que mudou totalmente a vida de Lutero e todo o curso da história se você perguntar um católico e um padre sabe o que ele vai dizer pra você? é um bando de mentirosos eles não tem coragem de falar a verdade eles não é honesto eles vão dizer que Martinho Lutero se rebeliou contra a igreja católica pra casar com a freira por nome de Catarina isso é mentira porque Lutero tinha todo o direito de casar proibir casamento é doutrina de demônio eu tô aqui com o texto aberto aqui ó 1 Timóteo capítulo 4 versículo 3 eu quero que você católico leia eu não vou ler pra você pega a sua bíblia católica e leia 1 Timóteo capítulo 4 versículo 3 o que mais indignou esse servo de Deus Martinho Lutero foi a venda de indulgência eles vendiam a indulgência eles vendiam a salvação como faz hoje muitos pilantras hoje que se dizem evangélicos hoje eles vendem óleo ungido bassoura ungida e por aí vai sal ungido rosa ungida isso é venda de indulgência meu amigo caia fora desse sistema o que mais indignou esse servo de Deus chamado Lutero foi a venda de indulgência que se alastrava por toda parte um dos motivos da reforma venda de indulgência hoje é preciso uma reforma dentro das igrejas que vieram da reforma já precisa de uma reforma dentro dessas igrejas prometi com tais indulgências o direito de pecar ao cidadão que possuísse podia cometer qualquer tipo de pecado pois de posse da indulgência ele estaria livre de toda a condenação e com este expediente os cofres do Vaticano ficaram recheados eles precisavam de construir a basílica de São Pedro por isso que eles começaram a vender a salvação vender a indulgência e aí o cofre do Vaticano ficou recheado é igual essas igrejas hoje aí que vende rosa ungida vassoura ungida sal ungido os seus cofres estão recheados os pastores aí estão andando de aviões de jatos fazendas igreja boiadeira igreja televisiva e o povo passando fome isso é uma vergonha isso é uma vergonha meus irmãos isso é uma vergonha isso não tem nada a ver com o cristianismo bíblico mas graças a Deus no dia 31 de outubro de 1517 está chegando essa data 31 de outubro é o dia da reforma 1517 em 1517 Martinho Lutero não aguentou mais e afixou na entrada da porta principal da igreja de Itenberg na Alemanha as 95 teses contra os abusos e práticas da igreja e enfrentou dura luta com o crero onde este e o estado tentaram em vão silenciá-lo por um ano ficou exilado no castelo de Hamburgo escondido da perseguição do Papa Glória a Deus pela vida de Lutero colocou 95 teses ali acontecendo na igreja católica homem de Deus homem de coragem Lutero foi um grande homem eles tentaram de todos os meios matarem Lutero mas havia uma profecia de John Hughes o qual não podereis matar e eles não conseguiram matar Lutero Martinho Lutero ficou então ali exilado escondido por um ano e ali naquele período ele pegou a Bíblia em latim as pessoas não tinham acesso às escrituras ele pegou a Bíblia em latim e traduziu para o alemão antes já havia uma tradução de John E. Creef que foi traduzido do latim para o inglês John E. Creef essa igreja é tão maldita que ela ensinerou os ossos de E. Creef depois ela não pôde matar E. Creef em vida depois eles desenterraram os ossos de E. Creef e ensinerou leia a história meu amigo pesquise no Youtube pesquise no Google para você ver eu não estou mentindo aqui para você não a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus se eu estiver mentindo aqui eu não vou herdar o reino de Deus foram dias de grande júbilo pois ali traduziu a Bíblia para o alemão e escreveu muitas obras seu desejo não era fundar igreja mas sim uma reforma no seio da própria igreja Martinho Lutero não pensa vocês senhores católicos que o Martinho Lutero queria fundar uma nova religião não Martinho Lutero ele simplesmente ele queria que a igreja católica apostólica em Roma voltasse para as escrituras como a igreja não quis a igreja preferiu o lado da heresia ela seguiu seu rumo na heresia e Lutero seguiu seu rumo junto com a Bíblia e seus seguidores isso não foi possível porque houve cisão na igreja ficando de um lado protestantismo e de outro catolicismo humano mas não era vontade de Lutero que fundasse protestantismo não Lutero queria que a igreja voltasse para a Bíblia como os padres nunca quiseram nunca quis e nunca quiseram o que eles fizeram colocaram a tradição colocaram a tradição para poder fundamentar a tradição dentro das escrituras só que a tradição ela não encaixa com as escrituras já citei por exemplo o purgatório ele não tem base bíblica a missa não tem base bíblica e tanta coisa que não tem base bíblica o batismo de criança não tem base bíblica Martim Lutero foi realmente um homem escolhido por Deus para vibrar o golpe decisivo e trazer a reforma tão almejada por todos graças ao bom Deus e a este homem o movimento da reforma explodiu em diversos lugares ao mesmo tempo na Suíça Deus levantou Calvino e outros na França levantou outro lá o próprio Calvino um homem forte que trabalhou ativamente depois criou o sistema de educação protestante assim a grande obra estava realizada e progrediu rapidamente atingindo os países baixos como a Dinamarca Suécia Noruega Inglaterra Polônia Boêmia e Áustria abalando também a Espanha e Portugal meu amigo meu amigo você que é católico vamos ser sinceros seja sincero observe os países onde a reforma foi aceita para você ver o nível que é hoje agora olha onde o catolicismo predomina que é os países da América Latina é o Brasil é Argentina Paraguai Uruguai esses países onde o catolicismo entrou e predomina que miséria que é agora olha lá Dinamarca meu amigo olha a Noruega olha a Suécia olha a Inglaterra olha para você a diferença porque são países que Deus é o Senhor feliz é a nação cujo Deus é o Senhor grande foi a perseguição católica como já falamos queimaram muitos crentes sufocaram o movimento na Espanha a ferro e a fogo e em outros países então eles criaram então a contra-reforma a contra-reforma matou gente demais também a chamada orde dos jesuítas massacraram milhares de vidas na França na noite de São Bartolomeu foi a maior carnificina mais de 80 mil foram mortos isso aí o padre nunca vai dizer isso para você na igreja católica pergunte para o padre aí da sua igreja o que é a noite de São Bartolomeu ele vai inventar outra história ele vai mentir para você então olha aqui essa foi a maior carnificina mais de 80 mil foram mortos mas não conseguiram barrar a reforma porque esta estava no centro da vontade de Deus era a hora do juízo para a grande meretriz nos países em que a reforma foi aceita houve a volta do verdadeiro e puro ensino da palavra de Deus e o progresso desse país é o atestado do poder maravilhoso do evangelho e o progresso desses países é o atestado do poder maravilhoso do evangelho é o que eu disse onde a reforma foi aceita a história é outra se nosso país hoje fosse um país de língua inglesa como a Inglaterra e os Estados Unidos a nossa história hoje era outra mas essa miséria chamada do catolicismo romano chegou aqui com o Frei Henrique Soares de Coimbra por isso nosso país é desse jeito o Brasil é o país da idolatria o Brasil é o país das imagens de escultura o que a contra-reforma fazia? Martinho Lutero ele fez a reforma a contra-reforma chamada ordem dos jesuítas matou milhares de cristãos a contra-reforma chegava por exemplo aqui na minha casa chegava aqui e dizia o seguinte seu João é o seguinte Lutero está errado Lutero é um herege e você está seguindo ele você deve se retratar você deve voltar sim para o catolicismo romano aí eu bati o pé e falava não eu não volto porque eu estou firme aqui com Lutero então o que a contra-reforma fazia? eles me julgavam eu e a minha casa todos nós íamos para a fogueira da inquisição eu e a minha família todinha ia para a fogueira da inquisição e eles confiscavam o meu patrimônio por isso que a igreja de Roma hoje ela tem um patrimônio imenso aqui na minha cidade essa igreja é rica essa igreja tem fazenda tem chacras aqui perto da minha casa tem um seminário da igreja católica é um paraíso meus irmãos tem piscina tem criação de peixe é um paraíso sabe? de quem que é isso? de quem que é esse patrimônio todo? esse patrimônio pertence aos crentes que eles mataram eles mataram a contra-reforma matou e eles deveriam de devolver para a família das pessoas que eles mataram eles deveriam de fazer como Zaqueu devolver tudo que eles roubaram então é uma podridão meus irmãos é uma podridão o catolicismo romano é uma podridão por isso que João o evangelista ele viu lá no apocalipse 17 aquela mulher embriagada com o sangue dos santos a mulher montada na besta ali os sete montes de Roma pesquise lá para você ver pesquise na internet assim ó a mulher montada na besta Dave Hunt pesquise aí no youtube que você vai ver o documentário a sujeira que esta igreja fez é muita sujeira foi muita covardia e hoje se intitula a igreja verdadeira se intitula a igreja fundada por Jesus Cristo e fora dela não há salvação se intitula os papas como sendo Deus os papas eram devassos os papas eram estrupadores você viu o relato aí no livro do pastor Sebastião Leonel então meu amado ouvinte meu amado irmão divulgue isto divulgue isto faça esses documentos chegarem até os padres chegaram até os católicos apostólicos romanos tem muitas pessoas sinceras dentro do catolicismo eu conheço eu tenho amigos sinceros que estão lá dentro mas vivem no engano porque vivem no engano porque também são ignorantes não querem saber da verdade os padres eles ensinam que nós somos hereges que nós somos protestantes eles chegam até a ponto de ensinar que se um crente estiver indo numa rua e vir um católico eles ensinam assim ó se você católico está vindo numa rua e você vê um protestante corte volta deles saia de perto deles porque são hereges e as pessoas tem a mente fraca são mente bitolada as pessoas não tem decisão própria e fica aí ouvindo esses mentirosos e não querem saber da verdade pesquise meu amigo busca as informações corretas compre esse livro do Sebastião Leonel Afasta o Oculto do Catolicismo compre Seitas e Heresias do Raimundo Ferreira de Oliveira da CPAD pesquise pesquise sobre John I. Creek John Russell Savanarola pesquise busca as informações pesquise sobre a reforma pesquise sobre a contra-reforma a ordem dos jesuítas e você vai ver que tudo que eu falei aqui eu estou falando da verdade seja um bereano seja como os clientes de Bereia que examinava tudo que Paulo ensinava e Deus em Cristo te abençoe e te dê a graça e o discernimento para que você possa entender a verdade que eu vou te abençoe